E aí, quem é maior? Botafogo ou Bahia? Dois dos mais tradicionais clubes do Brasil, um duelo para saber quem é o maior, ou o vinegro, glorioso, carioca, ou o tricolor da boa terra, Bahia, para lá saber quem é o maior nesse grande duelo. Histórico do confronto, 69 jogos, com 24 vitórias do Botafogo, 24 vitórias do Bahia e 21 empates. O Botafogo marcou 80 gols e o Bahia marcou 72 gols. Maior tempo de imensibilidade no confronto, o Botafogo ficou 8 jogos sem perder para o Bahia e o Bahia ficou 11 jogos sem perder para o Botafogo. Maiores goleadas. A maior goleada do Botafogo sobre o Bahia foi um 4x0 no Brasileirão de 1970 e a maior goleada do Bahia sobre o Botafogo foi um 3x1 no Brasileirão de 1997. A primeira partida ocorreu em 1935 em um amistoso no Campo da Garça, em Salvador, com vitória do Botafogo por 4x3 sobre o Bahia. Maior público de confronto. Informação não encontrada. Se algum inscrito do canal ou quem estiver assistindo esse vídeo tivesse informação concreta com um site confiável, por favor, deixe nos comentários. Artilheiro do confronto. São dois do Botafogo e dois do Bahia. Pelo Botafogo, Paulo César Caju e Geraldinho marcaram 3 gols. Pelo Bahia, Palito e Fernandão. Também com 3 gols. Finais. As duas equipes nunca se enfrentaram em uma final. Confrontos de mata-mata. 3x0 para o Bahia. O Bahia eliminou o Botafogo na semifinal do Brasileirão de 1963, a Taça Brasil. Eliminou também em 1990, nas oitavas de finais da Copa do Brasil. E em 2018, nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Maior ídolo. Maior ídolo do Botafogo é o Mané Garrincha, que era ponta direita. Jogou 612 jogos pelo Botafogo, marcando 245 gols e conquistou 5 títulos pelo Glorioso. E o maior ídolo do Bahia é o Bobô. Meio campista. Fez 188 jogos com 60 gols e 4 títulos. Estádio. O Botafogo manda seus jogos no Engenhão, com capacidade para 46.831 torcedores. E o Bahia manda seu jogo na Fonte Nova, com capacidade para 50.025 torcedores. Torcida. Fonte, Jornal, O Globo e Instituto IPEC. Pesquisa realizada em julho de 2022. O Botafogo conta com 4,2 milhões de torcedores e o Bahia com 7,7 milhões de torcedores. Títulos oficiais de primeira divisão. Brasileirão. O Botafogo tem dois títulos e o Bahia também tem dois títulos. Copa Comembol. O Botafogo tem uma conquista e o Bahia não tem nenhuma. Campeonatos estaduais. Campeonato Carioca e Campeonato Baiano. O Botafogo conquistou o Campeonato Carioca por 21 vezes e o Bahia conquistou o Campeonato Baiano por 50 vezes. Campeonatos regionais. Torneio Rio-São Paulo e Copa do Nordeste. O Botafogo conquistou o Torneio Rio-São Paulo por 4 vezes e o Bahia conquistou a Copa do Nordeste também por 4 vezes. Honrarias. Os clubes não tem nenhuma honraria. Quer conquistar 3 ou 4 títulos ou mais títulos em uma mesma temporada. Rebaixamentos. 3 rebaixamentos para o Botafogo e 5 rebaixamentos para o Bahia. Os 3 rebaixamentos do Botafogo foram em 2002, 2014 e 2020. Dos 5 rebaixamentos do Bahia foram rebaixamentos de 97, 2003, 2014 e 2021 para a Série B e 2005 para a Série C. Porém o Bahia disputou a Série B por 11 vezes e a Série C por 2 vezes. Em 81, 98, 99, 2004 e 2005, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016 e 2022 disputou a Série B. Em 2006 e 2007 o Bahia disputou a Série C. Títulos oficiais de primeira divisão. Resumo dos títulos. Com um total de 28 títulos para o Botafogo e 56 títulos para o Bahia. Dos 28 títulos do Botafogo são 1 título internacional, 2 títulos nacionais, 21 títulos estaduais e 4 títulos regionais. Dos 56 títulos do Bahia são 2 títulos nacionais, 50 títulos estaduais e 4 títulos regionais. E aí, quem é maior, Botafogo ou Bahia? Deixe seu comentário e diga qual confronto você quer para o próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante para o canal. Sua inscrição é muito importante para o canal.